Será que você, menina, não quer comigo aprender A lição do dia a dia na cartilha do ABC Toque, toque com carinho, relaxando no prazer Não tem luz no candeeiro e eu começo ando a geler Meu golpido, teu gelido, festa de karaokê Voz e meia valem tudo na aula do ABC Balance, balance, ah, quero com você amar Toca, toca, atumador, arrasta a fé, vai começar Balance, balance, ah, quero com você amar Toca, toca, atumador, arrasta a fé, vai começar Será que você, menina, não quer comigo aprender A lição do dia a dia na cartilha do ABC Toque, toque com carinho, relaxando no prazer Não tem luz no candeeiro e eu começo ando a geler Meu golpido, teu gelido, festa de karaokê Voz e meia valem tudo na aula do ABC Balance, balance, ah, quero com você amar Toca, toca, atumador, arrasta a fé, vai começar Balance, balance, ah, quero com você amar Toca, toca, atumador, arrasta a fé, vai começar Será que você, menina, não quer comigo aprender A lição do dia a dia na cartilha do ABC Toque, toque com carinho, relaxando no prazer Não tem luz no candeeiro e eu começo ando a geler Meu golpido, teu gelido, festa de karaokê Voz e meia valem tudo na aula do ABC Balance, balance, ah, quero com você amar Toca, toca, atumador, arrasta a fé, vai começar Balance, balance, ah, quero com você amar Toca, toca, atumador, arrasta a fé, vai começar Será que você, menina, não quer comigo aprender A lição do dia a dia na cartilha do ABC Toque, toque com carinho, relaxando no prazer Não tem luz no candeeiro e eu começo ando a geler Meu ouvido, teu gelido, festa de karaokê Voz e meia valem tudo na aula do ABC Balance, balance, ah, quero com você amar Toca, toca, atumador, arrasta a fé, vai começar Balance, balance, ah, quero com você amar Toca, toca, atumador, arrasta a fé, vai começar Balance, balance, ah, quero com você amar Toca, toca, atumador, arrasta a fé, vai começar Balance, balance, ah, quero com você amar Toca, toca, atumador, arrasta a fé, vai começar Obrigado.